Música 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 Vai ser pegado a mim Música Como a primeira vez Música 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 Vem no novo, é que o amor é o caminho Vem na alma, viagem de ti, oração sem perder Foi você, pobre e perigo Toda o fim do meu cheiro, é negar sem você Ser bem mais que o meu rio Não diga que não, vem Também é você O nome do amor, a nova paixão Vista a mim Tá longe do chão, se deixe os pés Na hora de um corpo, meu coração Termina sempre, sempre vir pra mim Na hora de um corpo, minha paixão É pra você, pobre Oh, 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 oh 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 Vem na alma, viagem de ti, oração sem perder Bola o fim do meu cheiro, é negar sem ser Ser mais que o meu amigo Não diga aqui não Que eu levo a você Como o amor Uma nova paixão Vista a mim Como hoje o chão Se deixe os pés A salva do meu amor Que entrega paixão Vem pra sempre Vem pra sempre pra mim A salva do meu amor Que entrega paixão Vem pra sempre pra sempre A salva do meu amor A salva do meu amor Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tesla. Uma delusão Uma delusão Você se manda Nas coisas de você Para mim Me leu ao amor Para mim Me sentindo Para lá Para lá Para lá Uma mulher Com a alma Um danço Para lá Uma delusão Uma delusão Uma delusão Você se manda Nas coisas que você Diz Não é boa Mas Vem 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 Como o que é ser, o que é o que é? A te seguir, como o que é ser, o que é? A te seguir, como o que é ser, 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 o que é Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Acho que eu sou meu, acredito Se o desejo é seu, acredito Todo dia, meu amor, não é assim O amor é um bichinho E dói, 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 dói O coração mais cheio de dói, dói, dói O amor é um bichinho E dói, dói, dói O coração mais cheio de dói, dói, dói Uma chuva de uma pedra, uma chave de alí Eu, no meu coração, me sorri assim Malve o som é galhoso, meu amor é um bichinho O amor é um bichinho E dói, dói, dói O amor é um bichinho E dói, dói, dói O coração mais cheio de dói, dói, dói O nosso amor é um bichinho E dói, dói, dói O coração mais cheio de dói, dói, dói Minha maio Uma chuva de madeira Uma escada mais aqui Eu não tinha o coração E resolvi assim Mas eu sou de cabioso Tenho o coração gostando O amor é um bichinho O amor é um bichinho E dói, 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 dói O coração é cheiro Dói, dói, dói O amor é um bichinho E dói, dói, dói O coração é cheiro Dói, dói, dói E dói, 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 dói E dói, dói, dói E dói, dói, dói O amor é um bichinho E dói, dói, dói E dói, dói, dói E dói, dói, dói Boa! Come on! Nós mesmos Bocês que não precisa Mesmo alinhando o campo Devia fazer Demais por você Bocês que não precisa Em cada vez no campo Uma tensão, uma noite pra você Tem que ser assim, você de coração Contigo, não precisa, ah, ah, ah Tem que ser assim, você é o meu coração Contigo, não precisa, ah, ah, ah Tem que ser assim, você de coração Contigo, não precisa, ah, ah, ah Tem que ser assim, você é o meu coração Contigo, não precisa, ah, ah, ah Eu já senti minha vida Agora vem um sonho Contigo, não precisa, ah, 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 ah O dia não precisa, ah, 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 venha ser assim no seu coração O dia não precisa, ah, 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 ah O dia não precisa, ah, 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 ah Eu não sei A gente não precisa A cara mexe tanto Tua intenção A luz pra você Mas tem que ser assim O seu coração O dia não precisa A vida Tem que ser assim O seu coração 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 O dia é o seu Mas tem que ser assim Ser de coração O dia é o seu Tem que ser assim O dia é o seu O dia é o seu Mas tem que ser assim Ser de coração O dia é o seu Tem que ser assim O dia é o seu 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 E agora, pessoal, vamos mover uma sangue aí, parceiro. Olha lá! E agora, pessoal, vamos ver. 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 Eita! Aí vou! Quem liria você? Quem lhe dizia, eu quero fazer o amor Queria me dar, mas a luz pode amar, pois você vai tu Mas agora o teu adeus, sou de missões meu E aquela que a luz aqui de amor, de verdade Eu ouço pra seus demoros e nossas histórias já esqueci Mas agora o teu adeus, sou de missões meu Vá, 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 me dê na minha vida pra ela e me dá pra mim Por toda a vida chamar meu pai Deus tem que dar E ser a minha que recebeu, se você vai pra mim Você vai sem fim Vá, vá, vá Vá, vá Vá, vá 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 Go Ela adora o teu amor que não te mostra de meus sonhos meus E é pela virtude, amor, de verdade Que o outro jovem chegou em mim Nossa história já se viu Mas a gente não curta, só de flores me desce lá Fala, que dela me brilha pra ela já nasce Fala, que dela me brilha pra ela já nasce Fala, que ela me ajuda a meu casa e sei que vai Fala, que dela me brilha pra ela já nasce Fala, que dela me brilha pra ela já nasce E toda a fila, a churra não vai conseguir mais E ser a bela, quer saber, você vai cair Você vai sentir Quem diria você? É isso, é isso O que é que tu passa? Acho que sim, acho que sim Acho que sim, acho que sim 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 Só que sim Acho que sim Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vixe os olhos para não ver passar o tempo Ser o trauma de você Se você não quer me ver Ele tá bem Eu vou nos dias ver Nas horas pra te ver Eu não consigo Me enchecer A água do mundo é muito medo Sem você Sem você Eu não vou saber Me acostumar Sem suas mãos Pra acalmar Sem olhar Pra me entender Mas eu tenho amor Sem você Me enviar A solidão Fazer feliz Meu coração Já não me conta Já não me engano Ele passou Você Me enviar Eu não consigo 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 O que eu esquecer A luta eu morrer Sem você Sem você Eu não vou saber Se me afrontar Sem suas mãos Para me acalmar Sem seu lugar Para me entender Sem seu caminho Ou sem você Nem me virar Sobrião O que é que eu digo Meu coração Já não me importa O que eu tenho O que passou Passou Com mim Vem com o meu coração Vem com o meu coração Pra não ver o passar do tempo Sinto falta de você Agora o Pedro no recorre Deu o seu seme Em lá vem Quantos dias faltam as horas pra ver Eu não consigo te exercer Toda a vida é muito tempo Sem você Sem você Eu não vou saber Minha cor de mar Sem seu caixão Na minha alma Sem meu olhar Pra perder Sem seu carinho Amor Sem você Vem me tirar Na solidão Fazer feliz Minha cor de coração Já não importa quem ele foi Tudo que passou Passou Eu não me vi Já não importa quem ele foi Tudo que passou Passou Eu não me vi Eu não me vi Eu não vi Eu não vi Eu não vi Eu não vi Vem me tirar Na solidão Vem me tirar Fazer feliz O meu coração Já não importa quem ele foi Já não importa quem ele foi Tudo que passou 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 Eu não vi 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 Dos tanques que juntos passávamos E por mês ajudávamos A perder o momento Que só é o que mais te amar Com as palavras de sogra Que me liga em teu coração Meu amor Mas eu vou ter que te amassar e acordar Eu vou levar e me começa a morar A tua paz e eu vou ser a ti Meu amor Meu amor Mas eu vou ter que te amassar e acordar Eu vou levar o tempo nessa hora Meu amor Mas eu vou ter que te amassar Qualquer dia Qualquer hora Que a gente se encontra Seja hora que eu vou Pra falar de novo Qualquer dia Qualquer hora Que a gente se encontra Seja hora que eu vou Que a gente se encontra Apesar Para a gente Para a gente A gente se encontra Nos tanques que juntos passávamos E começa a durar-nos E esse é o meu peito Pressiona em mim paixão As palavras de poucas E brindas Do coração e do Meu amor Mas eu puder te abraçar agora Eu vou levar o tempo nessa hora E ainda mais eu vejo você baixinho Meu amor Meu amor E ainda mais eu vejo você te abraçar agora Eu vou levar o tempo nessa hora E ainda mais eu vejo você baixinho Meu amor Eu já vi Eu quero indignador, não tem algo de chegar agora E com Deus um beijo, só chega com a habra E tudo está aqui, sem ti não há mais nada Não existe o bem-vijo, o bem-vijo é o nada Tudo é em ti, sei que não estás, sempre ao meu lado E no teu beijo, deixei a camada Tudo é estar, sem o fim, não há mais nada E no seu fim, isso sempre é verdade Tudo é em ti, sei que não estás, sempre ao meu lado Vamos lá em cima Em vez de você, não fica pensando, nemhum Em vez de você, ele vem chorando por ele Pense em mim, chora por mim Diga pra mim, não, não liga pra ele, desenha em mim, chora por mim Diga pra mim, não, não liga pra ele, porque a ele ... E eu chorei por ele Se enverizzard, ao fim do tempo de lei talkendo-teИ� Quero fazer côtebras que entre mim Me estregarしょう, em uma manhã Tu investe na felicidade, na felicidade Pra mim é você Esse menino chora por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Esse menino chora por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Chora por ele Me liga, vai! Se eu me perdi, eu não sei de que eu Quero te ver, eu não sei de que eu Quero te ver, eu não sei de que eu Vamos pegar o primeiro a minha Vou destinar felicidade, na felicidade Pra mim é você Esse menino chora por mim Liga pra mim, não, liga pra ele Esse menino chora por mim Liga pra mim, não, liga pra ele Pra ele Chora por ele Esse menino chora por mim Liga pra mim, não, liga pra ele Esse menino chora por mim Liga pra mim, não, liga pra ele E vai te ver, eu não liga pra ele Esse menino chora por mim Liga pra mim, não, liga pra ele Esse menino chora por mim Liga pra mim, não, liga pra ele Liga pra mim, me liga, vai Boa Avalho